G2A G3A G3A You got me going out of my mind I got'a see you one more time Ya got me going, I got'a see you one more time Tchau, tchau. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Thiago Leifert e ao meu lado tem o Caio Ribeiro. Nós vamos transmitir este jogo para vocês. É isso aí, Thiagão. Com certeza um jogo que vai ser interessante. Esperamos um jogaço hoje. Hall City e Sunderland. Está aí a escalação do Hall City. Segura o goleiro. Esse é o Hunter. Até onde ele vai com a... Vai para o gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Mandou para escanteio. Tirou de lá. Direto para o gol. Tentou arriscar. Acertou o zagueiro. Zagueirão chegou e disse, aqui não. Saiu. É tiro de meta. Livermore. Bola com o Hunter. Vai pintando uma boa... Mando direto. Gol, gol, gol. E foi do Alex Hunter. Aí não dá para o goleiro chegar, Caio. Ah, não dava para chegar não, Thiagão. Ele foi muito feliz na finalização. Bateu no cantinho. Alex Hunter. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Veio o chute. É, pelo jeito o Alex Hunter não está satisfeito. Quer mais. E tem que ser assim, Thiago. Não tem essa de parar de atacar, não. O Hunter está certo. O Hunter está certo. O Hunter está certo. Ganhou a dividida. Cássio. E o outro time pega a bola. Hunter. Inicia uma arrancada. Malone. Boa defesa. Sem rebote. E lá se vai a posse de bola. Dominou errado. E o juizão pegou o toque de mão ali, Caio. Bateu mesmo, mas eu não vi intenção. Caioba. Existe muita especulação sobre uma possível venda do Alex Hunter. Será que o menino já... A defesa está aberta. Hunter. E é gol! Gol! O primeiro gol deu confiança e ele conseguiu marcar de novo. Pede McNeil. Pede McNeil. Vai pintar ataque perigoso. Passou como quis. Que belo chute! Vai por cima do gol sem nenhum perigo. Esse é o Hunter. Jogou bonito. De calcanhar. Bola com o Hunter. Está sem marcação e ele vai avançando. E o outro time já está com a posse de bola. Nessa dividida, a bola sobrou. Kane. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Bola para o gol! E ele acabou desviando a bola. Escanteio. Saiu a conclusão. Davis! Gol, 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 gol! Jogada muito bem ensaiada. A defesa fez o papel do Cone no treino. E está aí o replay do lance do gol. Vamos ver. Gol de oportunismo, Thiagão. Ele aproveitou bem a sobra do escanteio para marcar. O time deu a saída no meio de campo. Mais uma vez. Ganha a dividida. E ele se manda para o ataque com a bola. Que boa bola no pé do companheiro. Bateu. E está na rede. Gol! Nenhum sinal de reação do outro time, Caio. Não sai nada dali. O que a gente está vendo é um time só em campo. Vai pintando uma goleada histórica por aqui. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Perdeu a posse de bola. Vai para o gol. E o goleiro faz milagre. Olha quanta gente na área. Veio o chute. Não passou pela zaga. Hunter parte a carteira do adversário. É Caixa, é Caixa, é Caixa. E a gol! Ele é o cara. Já marcou três vezes. Não é replay, não. É o terceiro gol dele no jogo. Uma atuação sensacional. E pode vir mais por aí. Tudo dá certo para o time. O adversário está até desanimando. Dividida e a bola está solta. E aí a zaga fica com ela. Saiu a bola, é lateral. Esse é o Hunter. Bernard. Vamos ficar de olho nesse ataque. Direto para o gol. Gol, gol, gol! E foi do Alex Hunter. E aí o goleiro faz o que, Caio? Reclama com o travessão. Melhor não reclamar de nada, Thiagão. Ele não tinha muito o que fazer nesse lance. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. Chute de muito longe. O goleiro teve todo o tempo do mundo. Isso mesmo. Levou vantagem. Vantagem muito bem observada pela arbitragem. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Bola com o Bernard. Está sem marcação e ele vai avançando. Ah, não! Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Desarme feito. Cruzamento na área. Escanteio. Chance de jogar a bola na área. E está aí o... Professor Caio Ribeiro. Era o caso mesmo de tirar o cara de campo? Pelo rendimento, não. Ele estava muito bem no jogo. Mas ele pode ter sentido alguma coisa. Ou até ter cansado mesmo. Alex Hunter. Com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Já vai bater o escanteio por ali. Tentativa do gol. E dava para ter batido melhor do que isso na bola, né? Pita lá dentro. Tentativa do gol. Tentativa do gol. Tentativa do gol. Uma paulada lá de longe. Que golaço. E do meio da rua. Deram espaço para o homem arriscar e ele agradeceu. Daí o pombo sem asa do Alex Hunter. Direto para a caixinha golaço. Pegou bem demais na bola. Pegou na veia. Não vi culpa do boleiro nesse lance, não. Como a boleirada costuma dizer, Caio Alba pegou na veia. O time deu a saída no meio de campo. Mais uma vez. E a gente esperava um jogo mais equilibrado, hein, Caio? Esperava, sim. Até pela qualidade de tudo que apresentaram até aqui. Boa tabelinha. Bola com o Bernardo. Vai pintar ataque perigoso. O técnico do time da casa vai mexer no time. Arriscou. Ah, queria fazer golzinho de cobertura. Goleirão bem no lance. A intenção até que foi boa. Mas a cavadinha saiu mais fraca do que ele queria. Livermore. Hunter, inicia uma arrancada. Lance perigoso. E o gol! Alex Hunter. E ele não teve medo nenhum de partir para cima da marcação. Encarou, passou e meteu para dentro, Caio. Golaço. E tem que fazer isso mesmo. Vai para dentro porque tem talento de sobra. E o time visitante vai mexer já já, assim que a bola parar. Perdeu a posse de bola. Alex Hunter arranca com a bola. Desarme feito. 15 minutos jogados. 15 minutos jogados. Faltam 30. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Não dá para perder. E está dentro da caixinha. Gol! Alex Hunter. Muita classe nesse chute, Caio Ribeiro. Muita consciência para bater na bola também. E a vantagem só vai aumentando por aqui. Jones. Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Chance perigosa. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Lateral cobrado com pressa. Para tentar pegar o adversário desprevenido. A marcação interrompe a jogada. Lateral. Ganhou a dividida. Livermore. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Não dá para perder essa chance. Tem que fazer. Gol! A popular bola na gaveta, Caio. Gol de quem sabe bater na bola, Tiagão. A bola está dentro da caixinha. Bem guardada. E a gente vai ver o replay. Daqui é fácil falar, Tiagão. Mas se o goleiro tivesse mandado para escanteio. Não teria dado o rebote. E aí não teria saído o gol. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Alex Hunter. Com a motivação de sempre. Conduz o time ao ataque. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Bola com o Hunter. Veio o chute. Defender. E guardou. Gol! A defesa bobeou. Não prestou atenção no rebote do goleiro. O técnico não vai engolir esse gol, não. Fica esperto que venha o replay do gol por aí. Um pecado para o goleiro que tinha feito uma boa defesa, Tiagão. Na sobra de bola, o gol acabou saindo. Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de novo. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Bola com o Hunter. Vamos ficar de olho nesse ataque. Falta marcada. Vai vir cartão? Bola com o Hunter. Pega na parede. Saiu, saiu. Lateral marcado. Snodgrass. Beleza de bola enfiada. Direto para o gol. Pega o goleiro. É mais um escanteio. Estamos vendo aí a contagem de escanteios até agora. Chegou a ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Foi para o gol. Gol! 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 E foi do Alex Hunter. Ele se posicionou muito bem e chutou bonito no canto esquerdo. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Hunter. E o time visitante vai mexer já já. Assim que a bola parar. Usou a cabeça no passe. Se caprichar é gol! Grande roubada de bola na hora certa! Afasta para longe! Gidari, eliminando o perigo. Snodgrass. Meile. Ótima tabela por ali. Vai pintar ataque perigoso. Olha que chance incrível! E o gol! Alex Hunter! Ele bateu com pouca força, mas com muita categoria. Teve visão de jogo. Jogou a bola exatamente onde queria. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Nessa dividida a bola sobrou. Esse é o Hunter. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Daí é meio gol. Alex Hunter. Meile. El Mohamad. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. Bateu! Boa defesa. Sem rebote. O árbitro apita para esse... Bernard. Vamos ficar de olho nessa... Vamos lá. Quemってるbote... Não tem um tempo mais Quem teve foto de olho nessa... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ? Vamos lá. Obrigado.